Ele nasceu em Portugal no dia 24 de janeiro de 1950 e com 10 anos de idade veio para o Brasil e junto com sua família se instalou na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Sempre muito ligado às atividades da igreja, sentiu desde cedo que a sua vocação era mesmo para o sacerdócio. Estudou e se aperfeiçoou em família e matrimônio. Em 2005, foi chamado pelo Papa João Paulo II a ser bispo e trabalhar na Arquidiocese de São Paulo, sendo responsável por uma das maiores regiões da cidade, Santana. No programa Pastores da Igreja deste mês, Dom Joaquim Justino Carreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, região Santana. Dom Joaquim nasceu na pequena cidade de Santa Catarina da Serra, uma freguesia portuguesa do Conselho de Leiria, com pouco menos de 40 quilômetros quadrados e uma população estimada em 4 mil habitantes. Com 10 anos de idade, sua família decidiu vir para o Brasil e se instalar na cidade de Jundiaí. E logo que se estabilizaram, Dom Joaquim passou a frequentar mais assiduamente a igreja e o desejo de entrar para o sacerdócio crescia cada vez mais. Eu moro em Jundiaí e ali sempre participei da igreja, principalmente do movimento de jovens. Naquela época era o TLC e outros movimentos. E ali trabalhando na evangelização dos jovens, eu fui vendo, fui constatando a falta de padres, a falta de pessoas assim que se dedicassem. Também vendo o exemplo de um padre que nos acompanhava, que era o padre Lino, até um padre salvatoriano que ele até tinha câncer, era doente, mas eu vi assim a dedicação dele no atendimento da juventude, noite e dia. E então eu me questionei, por que não ser um padre também? A família de Dom Joaquim sempre foi muito católica. Ele se recorda de que todos os dias rezava o terço. A sólida formação pessoal e cultural dada por seu José Carreira e Dona Maria Justina fizeram com que a sua entrada para os estudos preparatórios à vida sacerdotal fosse apoiada e abençoada, apesar de sua mãe achar que ainda era muito cedo para decidir sobre o sacerdócio, tendo em vista que seu irmão mais velho entrou para o seminário em Portugal, mas não concluiu os estudos. Depois de concluir o curso de filosofia aqui no Brasil, seguiu para Roma, onde estudou teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Antes de voltar ao Brasil, passou por sua terra natal, onde foi ordenado diácono. Apesar de ter vindo para Canova, nós nunca perdemos as raízes. E como eu estava na Europa e já com a ordenação aprovada, então pedi ao Dom Gabriel essa possibilidade e fui ordenado lá. Meus pais foram, alguns irmãos foram. A família de Dom Joaquim sempre foi um referencial para a sua vida, tanto pessoal como cristã. Tanto que o próprio Dom Joaquim celebrou os 60 anos de união matrimonial de seus pais. Em 2000, depois de concluir as obras na Catedral de Jundiaí, voltou a Roma para fazer mestrado em Matrimônio e Família no Pontifício Instituto para a Família, na Universidade Lateranense. Para ele, esse aprofundamento nos estudos foi fundamental. Eu vi que esse tema é fundamental na vida da pessoa, na vida da sociedade, na vida da igreja. E eu queria mesmo um estudo numa linha pastoral. Então, aproveitei e fiz isso, eu gostei muito, foi, me deu uma visão ampla, né, dessa missão da família, do projeto de Deus sobre a família. E agora aqui na Arquidiocese, eu também estou trabalhando nesse sentido, tentando implantar a pastoral familiar, para que as paróquias tenham realmente um acolhimento e tenham também um trabalho, né, em relação à formação de novas famílias, assistência às famílias que já existem e também um acolhimento às famílias em dificuldade, situações especiais. Dom Joaquim foi ordenado sacerdote na Catedral de Jundiaí no dia 19 de março de 1977. E no dia 6 de agosto de 1990, recebeu o título de Monsenhor Capelão de Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Durante todo este tempo, sempre atuou participativamente das atividades, tanto paroquiais como diocesanas. Durante os 28 anos que ficou no interior de São Paulo, aprendeu muito com Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Dom Joaquim lembra o dia em que o primeiro bispo de Jundiaí chegou à diocese, em 6 de janeiro de 1967. No ano seguinte, já estava trabalhando como secretário na Cúria. Primeiramente, eu acompanhei o início da diocese e os 28 anos de desenvolvimento dessa igreja. Então, eu tinha muito contato com Dom Gabriel, com todos os que lerem, porque eu trabalhava na Cúria. Isso também foi assim me ajudando a desejar ser um padre. A gente, claro, que constata tantas alegrias e dificuldades também. Aprendi muita coisa que eu deveria ser e muita coisa que não deveria ser, que evitar. Então, toda essa história de envolvimento com a igreja ali foi fazendo uma base e uma experiência que me ajuda muito no Ministério hoje. Dom Joaquim sempre trabalhou na diocese de Jundiaí. E pela sua dedicação ao sacerdócio e principalmente por aceitar plenamente a sua vocação, em 9 de março de 2005, recebe um telefonema de Dom Gil Antônio Moreira, então bispo de Jundiaí. Nesta ligação, uma convocação urgente. Eu recebi a notícia uns 15 dias antes da publicação. A publicação foi no dia 24 de março. E eu recebi a notícia através do bispo de Jundiaí, que era no momento Dom Gil. Ele foi um dia à tarde. Ele me telefonou dizendo, olha, venha aqui em casa que eu preciso falar com você. e eu estava indo até de carro para uma atender confissões. Era o tempo da quaresma. E eu falei, Dom Gil, não posso ir agora. Pode ser amanhã? Porque agora eu vou atender confissões. E eu ia para Itupéva, numa cidade ali, estava na estrada. Não, não, você precisa vir agora. Mas por quê? Venha e depois você vai saber. Quando eu cheguei lá, ele me entregou um fax da anunciatura, porque na época o Núcio estava em Roma. E eu olhei assim, li aquilo, meio assustado. Como? Eu falei assim, mas isso deve ser engano. Não tem nem meu nome. Ele falou assim, olha seu nome aqui embaixo. E ele me disse, olha, o Santo Padre te chama para uma missão. Você pense, responda. Você tem amanhã, de manhã, você manda um fax para a anunciatura com a sua resposta. Eu fiquei perplexo. Nem acreditava numa coisa assim. E naquela noite nem dormi. Daí eu comecei a escrever uma carta de um rascunho e acordava de noite e mudava mais uma linha e acrescentava mais uma palavra. Foi assim, mas... Mas Dom Joaquim estava prestes a assumir uma paróquia. E como a notícia da nomeação não pode ser divulgada antes de publicada oficialmente, surgiu aí um impasse. Eu ia assumir até a paróquia por dois anos. E já estava certo de eu tomar posse no dia de Páscoa. E eu fui nomeado bispo na quinta-feira santa. Eu sabia antes, mas não podia dizer nada, porque inclusive na minha nomeação estava escrito assim, se eu aceitava que fosse divulgada na quinta-feira santa. Porque normalmente as nomeações para o Brasil são divulgadas na quarta-feira. Eu nem entendi porquê, mas eu falei assim, ó, para mim é igual. E daí eu tive que fazer convites para a aposta, porque eu não podia dizer que eu não podia assumir mais. Tinha que dizer a razão. Fiz convites para a aposta, que ia ser no domingo. E depois falei, olha Dom Gil, então, na quinta-feira saia a nomeação. Só ele e eu sabíamos. E no domingo o senhor veio aqui celebrar uma missa de ação de graças. e pelo menos a festa que está programada para o novo paroco fica feita. Então foi assim. Então uma surpresa. E como eu nunca disse não a Deus para nada, nem aos bispos, então eu falei assim, olha, eis-me aqui, senhor, que seja o que Deus quiser. E para Dom Joaquim, ser bispo tem um significado especial. É ser um cristão, como todos, converter-se todo dia, e também ser um pastor, aquele que conduz o povo que está confiado a Cristo. E toda a missão do bispo, então coordenar tudo isso, mas a missão do bispo também implica a missão de todo cristão. Então a igreja é fundamentada na fé, na esperança e na caridade. E a dimensão da fé é a dimensão sacerdotal do batismo, de anunciar o reino de Deus, de prover para o povo a oração, a possibilidade de lhe caminhar na fé, a catequese, as celebrações. Então é a missão de santificar.